Fala, galera! Aqui é o Garoli e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. Procura-se um camisa 1. Mesmo tendo feito uma boa temporada pelo Vasco em 2022, Thiago Rodrigues não renovou o seu contrato com o clube e o Cruz Maltino tá em busca de um novo goleiro titular pras próximas temporadas. E um dos nomes que vem sendo ventilados nos últimos dias tem sido o de Léo Jardim, goleiro do Lille da França. Você sabe quem é ele? Exatamente sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e vira membro aqui também pra dar uma moral e contribuir com o meu trabalho. Ah, e aproveita também e faz seu registro lá na 1xbet, maior site de apostas do mundo, que é parceira antiga já aqui do canal. A Copa do Mundo acabou, mas a promoção continua e já já tá começando os estaduais também. Além, obviamente, dos campeonatos internacionais. Clica aqui no link na descrição do vídeo, faz seu registro e usa o cupom GARONI pra dobrar o seu primeiro depósito. Assim que você utilizar o cupom GARONI no seu primeiro depósito, botando 100 reais, por exemplo, você recebe 200 pra começar a apostar. Lembre-se sempre, com responsabilidade, hein, galera? É pra se divertir, não é pra ficar perdendo dinheiro por aí, beleza? Mas sem enrolar, bora falar de Léo Jardim, goleiro que tá na mira do Vasco. Léo é um goleiro de 27 anos de idade, destro, com 1,88m, formado nas divisões de base do Grêmio, mas que pouco atuou pelo tricolor gaúcho. Ele estreou como profissional em 2016, fez alguns jogos ali entre 2016 e 2017, mas na época o Grêmio tinha o Marcelo Groi como titular e logo depois chegou também o Paulo Vitor. Sem espaço, ele acabou sendo emprestado na temporada 2018-2019 ao Rio Ave, aonde ele teve sua primeira sequência realmente como goleiro profissional. Léo Jardim terminou aquele campeonato português como o goleiro que mais fez defesas no campeonato e o goleiro que mais fez defesas em finalizações de dentro da área. O Rio Ave, que normalmente não é um time que briga por título, conseguiu terminar numa sétima colocação ali honrosa pro clube. Ele acabou chamando a atenção do Lille e da França, se transferindo logo na temporada seguinte. Mas chegando lá, ele tinha forte concorrência pra titularidade do Mike Mignan, goleiro francês que hoje tá no Milan e que inclusive disputou a última Euro com a camisa da França. Acabou que na temporada 2019-2020 fez apenas quatro partidas com a camisa do Lille e retornou a Portugal pra defender o Boa Vista na temporada seguinte. E mais uma vez com destaque. Foi o segundo goleiro com mais defesas na competição, ficando atrás só de outro brasileiro, o Matheus Pazinato, do Moreirense, que inclusive é um bom goleiro. Nesse fim de semana assistiu a partida do Moreirense contra o Benfica, o Moreirense eliminou o Benfica da taça de Portugal e com uma partidaça do Matheus Pazinato. Inclusive, mais um nome pra ficar de olho no mercado. Mas voltando ao Léo Jardim. Léo Jardim foi o segundo goleiro com mais defesas no campeonato português em 2020 e 2021. E o primeiro, novamente, em defesas realizadas em finalizações de dentro da área. Além disso, foi um dos maiores pegadores de pênaltis no campeonato, pegando três de doze batidas. Pois é, Boa Vista conseguiu fazer doze pênaltis em apenas um campeonato. Que explica bastante do trabalho que o Léo Jardim teve nessa passagem dele pro Portugal. Um trabalho que, novamente, ele deu conta e fez com que ele retornasse ao Lille na temporada seguinte, já com status diferente. Na volta dele à França, o Mian já havia sido negociado com o Milan e ele iniciou a temporada ali fazendo alguns jogos como titular. Na dúvida, o Lille trouxe mais um goleiro pra disputar a posição com ele, o Gribrit. Gribrit, que disputou essa Copa do Mundo, foi reserva da Croácia nessa Copa do Mundo e hoje é goleiro do Atlético de Madrid. Foi emprestado pelo clube espanhol ao Lille, os dois disputaram posição e quem terminou a temporada como titular foi o Léo Jardim. O Léo Jardim perdeu inicialmente a condição de titular, o Gribrit chegou com esse status já de titular, mas na vigésima quarta rodada do campeonato francês, o Léo Jardim assumiu essa condição de titularidade e terminou com uma média de gols sofridos bem inferior ao seu concorrente. Até então, o Lille havia sofrido 35 gols em 23 partidas, ou seja, praticamente um gol e meio por jogo. A partir do momento que o Léo Jardim assumiu essa titularidade, o Lille sofreu apenas 13 em 15 jogos, ou seja, a média caiu pra baixo de 1. Isso fez com que o Léo Jardim terminasse a temporada como titular, inclusive fazendo o jogo de Champions. Enfrentou o Chelsea nas oitavas de final e fez jogo duro. O Lille deu trabalho pro Chelsea naquelas partidas, inclusive com o Léo Jardim trabalhando bastante. Mas se o Léo Jardim terminou bem a temporada 2021-2022, o mesmo não dá pra dizer dessa temporada 2022-2023. Ele inicia exatamente como titular por conta do que havia feito no ano anterior, já com o Griblitz de volta ao Atlético de Madrid, mas acaba perdendo a condição de titular pro Chevalier, um goleiro jovem de 21 anos de idade, formado na base do Lille, que acaba ganhando esse espaço por conta das atuações ruins do Léo Jardim. Se os números do Léo antes eram muito positivos, tanto em Portugal quanto na chegada dele ao Lille, já não pode se dizer dessa temporada. Ele tem a pior média de defesas do Campeonato Francês, a pior média de defesas, inclusive, em finalizações dentro da área. Ou seja, aquele paredão que ele foi no Rio Ave, no Boa Vista, e até na última temporada pelo Lille, já não tem sido nesse ano, e por isso perdeu esse espaço pro Chevalier. O que pode ser, obviamente, um facilitador pro Vasco conseguir contratar ele. Mas saindo um pouquinho dos números aqui, vamos avaliar um pouquinho o desempenho, realmente, das características do Léo Jardim. A primeira coisa que me chama atenção no Léo, fora os números, é o bom tempo de reação dele. Ele parece um goleiro muito inquieto embaixo das traves. É um goleiro que tá o tempo todo se movimentando, buscando o melhor posicionamento pra defender essas bolas. Talvez, até por isso, tenha um bom tempo de reação. É um goleiro muito explosivo, tem muita agilidade, faz boas defesas, inclusive, também com as pernas. A gente acabou de ver uma Copa do Mundo sendo praticamente decidida com uma defesa com os pés do Emiliano Martínez, da Argentina. A importância de você ter um goleiro que tenha essa capacidade também de utilizar as pernas pra defender. Mas uma coisa que me chama atenção negativamente em relação ao Léo Jardim é que ele é um goleiro que rebate muitas bolas. É um goleiro que espalma muitas bolas. É claro que tem defesas que você não consegue segurar de primeira. Mas, mais do que rebater, me chama atenção que o Léo Jardim, muitas vezes, é um goleiro que dá mais de uma chance pro adversário finalizar. Então, algumas dessas rebatidas não são rebatidas pra fora. Não são rebatidas que tiram a bola da zona de perigo. Mas, sim, são rebatidas que mantêm a bola em jogo. E isso, talvez, até ajude a inflar esse número de defesas dele. Porque ele é obrigado a fazer duas, três defesas. Até num jogo que eu assisti do Lille contra o Nice, ele, no primeiro gol da partida, ele faz duas defesas antes de sofrer o primeiro gol. Ou seja, são duas defesas que ele não consegue realmente aliviar o perigo e, na terceira finalização, a bola entra. É claro que isso não é um problema só dele. Muitas vezes, uma desorganização defensiva contribui pra que o time adversário ganhe sempre essa segunda bola, né? Ganhe sempre esse rebote. Mas é algo que dá pra gente notar, assistindo os vídeos dele, como é que ele dá, muitas vezes, mais de uma oportunidade ao adversário pra finalizar. E aí, voltando um pouquinho aos números, Uma coisa que a gente imagina ver no time do Barbieri é o goleiro trabalhando com os pés. E, pelas estatísticas dele, não são bons números. No último campeonato português que ele disputou, a média, o aproveitamento dele, tanto na bola longa quanto no passe curto, foram bem baixos. Entre os goleiros com mais passes e bolas longas, ele teve um dos piores aproveitamentos nesse fundamento. Apesar de não ter conseguido fazer uma análise mais qualitativa dessas bolas, dessa forma como ele joga com os pés, acredito que pelos números dá um indício de que não seja um especialista, necessariamente, no trabalho com a bola nos pés. Algo que, normalmente, a gente costuma ver nos trabalhos do Barbieri. Resumindo, o Léo Jardim me parece um goleiro ainda jovem, 27 anos de idade, com bom potencial, que fez duas grandes temporadas atuando por Portugal, meia temporada boa também na França, que, embaixo das traves, tem um bom tempo de reação, é um jogador ágil, é alto, tem uma boa envergadura, consegue sair bem do gol, fecha bem os ângulos, mas rebate muitas bolas. Com o pé, talvez, não tenha tanta qualidade assim. Então, é um goleiro que precisa aprimorar ainda algumas coisas no seu jogo para se tornar um grande goleiro. Mas é um bom goleiro. O próprio Thiago Rodrigues também tinha essa deficiência de rebater muitas bolas. Mas o Léo Jardim é mais jovem, com uma experiência internacional, já acabou de disputar a Champions League pelo Lille, enfrentando, inclusive, o Chelsea. E me parece também um pouco mais ágil do que era o Thiago Rodrigues. Pode ser um acréscimo para esse time do Vasco, que precisa urgentemente de um novo goleiro titular. Bom, galera, essa é a minha análise do Léo Jardim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Saudações e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.